Um homem foi preso e autuado em flagrante quando ele estava cometendo um furto, aí no centro da nossa cidade. Depois de vários furtos em estabelecimentos comerciais na área central de Londrina, a polícia militar prendeu um dos acusados. É o Leandro Oliveira Minelli, de 28 anos de idade. E no momento do furto, né, capitão? Ele estava praticando o ato, ele rompeu uma cerca elétrica ali do local. E quando nós fomos avisados via central 90, a equipe também já estava próxima. Uma equipe do pelotão da companhia de choque chegou rapidamente até o local e fez a detenção desse homem. O que nós estamos agora tentando evidenciar são outras pessoas que provavelmente estejam juntos dessa pessoa. E também possíveis pessoas que estão comprando esses objetos. Mas o patrulhamento, o reforço de policiamento, ele continua e nós esperamos até prender outras pessoas. Quem sabe até com o fruto dessas informações e também pelo trabalho rotineiro. Os comerciantes da área central estavam reclamando porque estavam sendo visitados quase que constantemente. A polícia deu a resposta agora. É, nós temos esse trabalho. Dentro do que cabe à polícia militar, nós estamos fazendo a nossa parte, digamos assim. Por quê? As abordagens, as buscas, as identificações. Agora, o que nós percebemos, nesse caso e em alguns outros, é que o consumo de drogas, principalmente do crack, leva essas pessoas a se tornarem moradores de rua. Algumas têm família, têm até laços sociais com famílias da cidade. Mas, por conta da dependência química, ele vai para a rua. Então, a polícia atua na parte criminal. Agora, teríamos que ter aí um estudo e viabilizar, quem sabe, uma resposta para que haja tratamento, que haja recuperação dessas pessoas. Caso contrário, o comerciante, o morador, ele acaba tendo que investir dinheiro em área de segurança, iluminação e outras coisas. E a polícia praticamente fica enxugando gelo. Porque a gente prende, encaminha. Logo após, alguns dias, assim que o processo é julgado, esse homem ou essa mulher volta para a rua e volta a cometer crimes novamente. Então, nós temos que atuar para evitar que esse ciclo vicioso se repita. Então, nesse caso, o Leandro Oliveira Mineri, autuado. Autuado, encaminhado. E agora, a polícia continua o trabalho preventivo e repressivo contra esse tipo de crime ali no Anel Central e em outras áreas da cidade. Rapaz, os comerciantes do centro não estavam aguentando mais. Mas tinha alguém lá, não estou nem falando que todos os crimes praticados aí no centro, foi esse rapaz que cometeu. Mas, diante de tantas informações, de tantas denúncias, de que os furtos eram frequentes em alguns estabelecimentos comerciais, a polícia começou a patrulhar aquela região. Rapaz, mas daí o cara vai lá. O rato vai lá e morder o que estava na ratoeira. O que estava cheio de viatura lá, cara. Cheio de viatura. Quando chegou a informação, tem um furto em andamento, mas ferveu de viatura. Tanto é que o ladrão foi preso, né? Graças, mais uma vez, à intervenção rápida por parte da Polícia Militar.